Maios Maios Já está no final É hora de se mover Pra viver mil vezes mais Esqueça os meses Esqueça os seus finais Esqueça os finais Eu preciso De alguém Sem o qual Eu passe mal Sem o qual Eu não seja ninguém Eu preciso De alguém Maios Já está no final É hora de se mover Pra viver mil vezes mais Esqueça os meses Esqueça os seus finais Esqueça os finais Eu preciso Eu preciso De alguém Sem o qual Eu passe mal Sem o qual Eu não seja ninguém Eu preciso De alguém Eu preciso Eu preciso De alguém Sem o qual Eu passe mal Sem o qual Eu não seja ninguém Eu preciso De alguém E no maio 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 Jato, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, novembro, tesembro Obrigado.